Letícia, tá divertida essa limpeza aí, hein? Sempre, né, amiga? Aqui também, viu? Meninas, como assim cuidando de casa? Vocês não estão de folga? Ah, mas é com casa e perfume, né, Gi? Que é muito mais prático. Claro. O Limpador Perfumado Casa e Perfume é rápido e prático de usar. Limpa e perfuma sua casa por muito mais tempo. Partiu, praia? Partiu, Fê. Hum, inveja de vocês. Casa e Perfume. O cuidado e o perfume que a sua casa merece.